Amado irmão, amada irmã, eu vou proclamar uma palavra que é muito conhecida a nós, está em Efésios no capítulo 6 Nós travamos uma luta entre o bem e o mal, e como nós precisamos estar mais atentos a isso? A palavra diz, enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades Os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e assim, empregando todos os meios, continueis firmes Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça Os pés calçados com o zelo, em anunciar a boa nova da paz Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno Enfim, ponde o capacete da salvação, e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Palavra do Senhor, graças a Deus Pode aplaudir essa palavra Permita você, por alguns instantes Essa passagem de Efésios 6, que é bem conhecida nossa A armadura do cristão Palavra forte Foi a passagem que a minha mãe me deu Quando eu fui morar sozinho No ano de 98 para 99 Eu era candidato a vereador, se você não sabe Pensei muitas coisas na minha vida E uma delas Era enveredar para esse meio Porque eu sempre tive a vontade de ajudar o povo De estar com o povo De cuidar do povo E aí Fui morar lá na cidade Minha mãe me deu essa passagem Me deu essa passagem bíblica E disse, meu filho, a única coisa que eu peço É que você reze Com essa passagem Não era de missa diária Ia na missa no domingo, quando ia E a minha vida estava resumida No ano 2000 Quando eu ia ser candidato a vereador Vou ser bem rápido Para ir direto ao assunto No ano de 99 Eu conheci a canção nova Essa obra de Deus Tão abençoada Vamos aplaudir a canção nova E fiquei sabendo que o Monsenhor Jonas Na época, o Padre Jonas Estava indo pregar um encontro Na cidade de Gravatá, Pernambuco Peço mais uma vez Vamos aplaudir o Padre Jonas Esse DVD é para o Senhor Padre Presente dos seus 80 anos E ali Sabendo que o Padre estaria E sabendo que ele era um homem de muita oração Ele é um homem de muita oração Eu disse, eu quero ir Conhecer esse Padre Porque eu quero saber Se eu vou ser presidente do Brasil Eu não queria pouco Eu queria muito Graças a Deus Vou ser muito concreto Cheguei nesse encontro Candidato a vereador No dia 1º de maio de 2000 E no meio de mais de 17 mil pessoas O Padre Jonas disse Que no nosso meio Um jovem Estava sentindo um grande chamado Uma mudança total em sua vida Em nome de Jesus Ficar sem pé Naquela hora eu me levantei E eu tive a certeza Que o Bruno Costa 2000 Que eu tanto sonhei Tinha acabado de acontecer Que a minha eleição Não era para a terra Minha eleição Era para o céu E naquele dia 1º de maio de 2000 Eu disse Político eu não sou mais Eu quero ser padre Ali eu tive convicção Mas porque o padre Está pegando a palavra De Efésios E muito rapidamente Eu encurtei Muitas coisas No meu testemunho O que tem a ver? Desde 1º de maio De 2000 Até hoje A minha vida é luta A minha vida é combate Quem conhece As nossas Missas Quem está sempre conosco Sabe Quando eu digo Que está tudo muito bem Ao meu lado Eu até desconfio Porque a vida do cristão É uma vida de combate Olha Quem é filho de Deus Aqui levante a mãe Diga eu Quem é cristão aqui Diga eu Os padres Que estão aqui Me ajudem Só se eu estiver errado Mas a palavra do Senhor Diz O próprio Jesus falou Quem quiser Me seguir Renuncia a si Tome a sua Tome a sua cruz E siga-me A vida de cristão É uma vida de luta Mas nós sabemos Que os sofrimentos Presentes Não se compara A glória Eterna Eu aprendi Com a minha mãe Fundadora Luzia Santiago O qual eu peço também Um aplauso maravilhoso Para ela Eu aprendi com Luzia Uma frase Que eu trago O meu coração Tudo que nos acontece Favorece Se a gente Se a gente Não se aborrece E agradece Vamos aprender Tudo que nos acontece Favorece Se a gente Não se aborrece E agradece Tudo que nos acontece Favorece Se a gente Se a gente Não se aborrece E agradece Se a gente Enfrenta Se a gente Vai a luta Problema Se vemos hoje Ontem E amanhã Você que está em casa Acompanhando agora Este DVD Eu não sei A sua vida Mas uma certeza Eu tenho O lutar Sempre Desistir Porque aqui Não é lugar De derrotado Aqui é lugar De vitorioso Amém? Quem é vitorioso Aqui diga eu Quem é vitorioso Então fica de pé Fica de pé E diz assim Eu sou vitorioso E eu tenho Aprendido Ah está muito fraco Eu tenho Aprendido Eu tenho Aprendido Que viver Para mim é Cristo Para mim é Cristo Morrer para mim Morrer para mim É ganho É ganho Eu sou do céu Eu sou do céu Vamos aplaudir Jesus André meu filho Vamos juntos E juntos proclamemos Essa graça Pedindo essa unção De Deus sobre nós Rega seus braços Então Mais uma vez Aplauda Jesus Sim Eu preciso te dizer Que é impossível Me esquecer Que eu não estou só Nessa batalha Entre o bem E o mal Canta Rincão A cada nova experiência Eu te glorifico Mas te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combatei Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale A minha fé Tanto guardar Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Senhor A tua glória Quero conhecer Viver a experiência Viver a experiência De sobreviver Rega seus braços Rincão Eu quero ouvir você Cantemos juntos Viver Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Triunfarei sobre o mal Conquistarei Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Vamos aplaudir Jesus Esse canto é o canto Dos vitoriosos Canta forte Solta a tua voz Se os bons combates Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale A minha fé Tudo guarda Se perseguindo A quem eu não for Não for Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Senhor A tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Braços erguidos O mundo precisa ouvir isso O mundo precisa ouvir isso Viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calar O som da minha voz Em silêncio Estarei a orar Se numa prisão Me colocar Eu vou te adorar Se minha família Me trair Eu vou sonhar Com Deus Viver seus planos Isso é parte De uma carreira De cristão Braços erguidos O brado de vitória Canta viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Oh Senhor O nosso lugar não é esse mundo Senhor Aguenta firme meu filho Aguenta firme minha filha Aguenta firme minha filha Quero ver na vida Mostra na vida Pega seus braços Proclame nessa noite Essa certeza Você não é desse mundo Repita comigo Eu não sou deste mundo Eu sou do céu Eu preciso combater Eu preciso lutar Desistir jamais Com autoridade Eu não sou derrotado Eu sou vitorioso Olhe pra quem está do seu lado E fale Você não é derrotado Você é vitorioso Olhe pra outro irmão E fale Você não é derrotado Você é vitorioso Quem é vitorioso aqui de Gael? Eu sou vitorioso Vamos aplaudir os vitoriosos Pode ser mais forte Pode aplaudir É pra o Senhor